No último domingo, o arcebispo de Olinda e Recife, Dom Fernando Saborido, presidiu Missa Solene no encerramento da festa de Nossa Senhora dos Prazeres dos Maranguapes, padroeira do município do Paulista, Grande Recife. A celebração eucarística aconteceu na paróquia de Nossa Senhora dos Prazeres, no bairro Maranguapes II, e marca os 400 anos de devoção à Mãe das Alegrias. Nós estamos esse ano acentuando 400 anos de devoção à Nossa Senhora aqui nessa região. A paróquia já tem mais de três séculos de história, por exemplo, a paróquia antiga, e que tem um trabalho muito bonito aqui em Paulista. As pessoas amam Nossa Senhora e através dela procuram ser obedientes ao Evangelho, seguindo a orientação de Maria, procurando viver cada vez mais um compromisso com o outro. O arcebispo foi recebido na matriz paroquial pelo padre Charles de Araújo e concelebrou a Missa Solene. Desde o dia 30 de agosto, a comunidade paroquial vem vivenciando a festa da padroeira, que neste ano adotou como tema Somos Igreja Peregrina, com a Senhora dos Prazeres, alegre pelos 400 anos de história. Mas vale salientar que essa devoção aqui em Paulista e também em Pernambuco é muito forte, porque ela está ligada a grandes eventos, e eu destacaria dois. O primeiro é a insurreição pernambucana, com isso também como Batalha dos Guararapes, na qual nós, pernambucanos, nos juntamos e expulsamos os holandeses. E isso se deve à intercessão de Nossa Senhora dos Prazeres. Na época, o capitão João Fernandes Vieira fez uma promessa, que caso ganhasse a batalha, ele construiria duas igrejas, uma em Jaboatão dos Guararapes e a outra aqui em Paulista e Maranguapa. A de Jaboatão está de pé até hoje. A nossa, infelizmente, foi incendiada. E o outro evento é a Revolução Pernambucana, de 1817. Da Arquidiocese de Olinda e Recife, Ana Beatriz, para a Rede Vida de Televisão.